Olá! Hoje eu vou te ensinar essa peça, essa guirlanda de tsurus. Vamos lá? Eu vou utilizar esse papel aqui, que tem 15 cm, mas eu vou cortá-lo para 7,5 cm. Porque eu quero uma diferença entre cauda e cabeça. Então, eu vou trabalhar com os papéis cortados dessa forma. Eu vou fazer uma base preliminar com a cor aqui para dentro. Então, vamos fazer as duas diagonais com a cor para fora. E agora, vamos dobrar com a cor para dentro as metades. Fechamos. E deixamos duas partes para um lado e duas partes para o outro. Aí, eu preciso verificar agora se estão corretas. E não estão. Deve ficar assim cada parte de uma cor. Levamos a pontinha até a esquina de baixo. Aqui eu tenho duas camadas, passo uma para a esquerda. Dou a volta e repito. A borda, levamos até o vinco do centro. Repetimos com esta. E aí, eu vou colocar o vinco do centro. Agora, voltamos as camadas. Agora, você vai definir qual lado que é a cabeça. Eu quero a cabeça no azul escuro. Então, eu vou abrir e inverter uma pontinha. Abaixo e achato. O lado da cauda, eu vou desdobrar. E vamos levar essa pontinha para cima, aqui na primeira camada. Eu vou subir a pontinha a partir dessa esquina. E vou levar a borda até esse ponto aqui, que encontra com o vinco. Vai ficar um pouquinho atrás da borda. E volto com a dobra. Aqui, faço a mesma coisa. Se eu levar até a borda aqui, isso vai passar desse ponto e não vai dar o encaixe correto. Agora, nós abaixamos a asinha. Essa é a unidade. Precisamos de oito. Oito módulos prontos. Vamos colar. Diferente do habitual, nós não vamos intercalar camadas. Porque aqui, nós temos diferença de um lado para o outro. Aqui, a cabecinha está na esquerda. Quando eu viro, ela vem para a direita. Então, se eu intercalo, eu vou prender a asa. Essa parte que tem a cabeça, ela vai toda abraçar a parte da cauda no outro módulo. Eu levanto um pouquinho aqui a asa e venho com o módulo abraçando aqui os dois, as duas partes desse. E aí, esses pontos aqui vão se encontrar. E aqui também. Essa borda vai ficar em cima desse vinco. E essas pontinhas são o centro que tem que se encontrar. Eu vou passar a cola aqui próximo do vinco. Nos dois lados. E vamos repetir com todos. Como é uma peça colada, tem que ter bastante cuidado para colar certinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Toda coladinha. Toda coladinha. Eu gosto de levantar um pouco a asa para dar esse volume. E aí, vamos lá. E aí, está. Espero que tenham gostado. Beijos. Até o próximo.